Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Marajoara do Cultural. Eu me chamo Luiz e hoje nós trazemos mais um assunto relacionado à cultura marajoara, um assunto que, no meu entender, é um assunto que a gente precisa revisitar. Eu estou trazendo aqui, seja para abrir o debate ou para comentar sobre esse assunto, o assunto de hoje é repatriamento. Então, a questão do repatriamento tem a ver com a devolução de artefatos de culturas milenares por populações, onde foram retiradas essas peças, esses artefatos, em um período que isso ainda não era crime. Apesar de ser abusivo, ter sido abusivo, principalmente por nações europeias, relacionadas a países ameríndios, africanos, asiáticos, e ainda é muito tímido a devolução. Esse assunto me chamou a atenção, me fez fazer esse vídeo justamente por uma manchete que eu vi no site chamado PFI Brasil, uma página no Facebook também, que foi a devolução por parte da Alemanha de objetos da arte pré-colombiana a países como México e Guatemala. Essas peças remetem ao ano de 850 a.C., então são peças bastante antigas. Tem todo um contexto de desenrolar particular de uma pessoa que mostrou algumas peças relacionadas à Segunda Guerra Mundial, seriam armas, e junto estavam essas peças. Então, se não devolvesse, talvez houvesse algum tipo de constrangimento, e de certa forma estava em um ambiente particular. E dessa forma, foi devolvida essas peças, já que veio à tona, a imprensa e tudo mais. E, claro, foi uma medida muito tímida. Países europeus, em geral, cometeram verdadeiros saques a vários países, ameríndios, asiáticos e africanos, como disseram, entre outras nações de várias partes do mundo. E eu acho que é um assunto que a gente precisa levantar em relação à cultura marajoara, que também existem peças, artefatos espalhados por várias partes do mundo. E por que isso é importante? Porque eu acredito que esses artefatos milenares, eles precisam estar no território de origem, no caso do território marajoara, as cerâmicas marajoaras e outros artefatos relacionados à cultura marajoara. As diferentes fases, estudadas por Giovanni Gallo, por Denise Alchan, inclusive, falando em Denise, ela era uma defensoras que esses artefatos, se essa arte permanecesse no marajó para que, de alguma maneira, isso trouxesse dividendo aos moradores, aos remanescentes africanos e indígenas do território marajoara. Então, é muito prejudicial para a cultura, para todo esse contexto marajoara, quando essas peças são tiradas e levadas, seja para o Museu Nacional, para outro museu do centro-sul do país, e, principalmente, para fora do país, como sabemos que aconteceu. Então, esse assunto, a gente sabe que não é da noite para o dia que a gente muda, né? E também precisa dialogar com muitas pessoas, inclusive, quando se trata de outros países, é preciso ter um diálogo muito bom com questões diplomáticas de outros países, e os países também precisam exercitar essa questão do repatriamento. E a gente, como defensor das causas ameríndias, brasileiras, marajoara, regional, amazônico ou não, a gente precisa sempre estar estudando, né? Dialogando e conversando com pessoas sobre esses artefatos, a importância deles, em que partes. Não sei se existe algum levantamento, mas seria muito interessante. Então, esse assunto, né, rememorando, assim, todos os pesquisadores que defendem, como a Genúcia Raffi, a saudosa Denise, né, saudoso Padre Galo, né? Para que a gente consiga, cada vez, levantar mais essa questão da identidade, do que precisa estar aqui, de tão importante que é a cultura marajoara, reforçando cada vez mais a criaturada, como diz o meu amigo José Varela, né, criaturada de Dalsí de Jurandir, cada vez mais reforçando, né, a questão da cultura marajoara, a importância de estar aqui, trazendo a importância para o mundo inteiro, né, mas sempre que esteja no território marajoara, para que seja valorizado, reconhecido e que traga algum dividendo, se for para trazer algum dividendo, que seja para o povo marajoara. Então, esse é o assunto, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!